Boa noite pessoal, pelas graças de Deus estou aqui né, na casa da dona Sueli, porque esse celular ela me emprestou, de que tela deu problema, o do Emerson também, mas ela deu um problemazinho lá, não sei o que foi no zap, bloqueou o zap dele, já ia postar o zap da minha, da sua filha, da minha cunhada, da sua cunhada, era, aí eu sei que deu um problema lá e também deu problema aqui, que a memória encheu demais desse celular, devido que a memória dele é, pequenininha, é 8GB né, É 8GB é Aí pessoal, aí deu problema, como o meu vídeo é longo, foi 15 vídeos para postar, dividido o serviço da casa lá, e a palavra também, que a minha esposa gosta de ler, aí deu, travou pessoal, travou, aí vocês vão ter um pouco de paciência, que amanhã esse vídeo vai ser tudo postado pessoal, quero que cada um de vocês reconheça né, a nossa luta da gente, porque não sei o que é que está acontecendo não, já deu defeito no meu celular e no celular do menino, Isso aí é pouca giga né, é o celular é novo, mas a memória é pouca, para gravar muito vídeo E a boa vontade de Dona Sueli, eu sei que é muito boa, e me emprestou o celular, mas ela disse logo, é pequeno, mas eu me empolguei tanto gravando as coisas que... O serviço rendendo né, seu Chico, e passando, mostrando o seu trabalho, graças a Deus né, todo o seu trabalho detalhadamente como o senhor costuma fazer, só aí como disse o senhor, se empolgou-se Me empolguei, aí teve, teve que vir para casa para aguar as coisas né, aí teve que ler a palavra também aqui dentro Justo, que tem a parte aqui, graças a Deus Pois é pessoal, amanhã a gente posta, e eu estou explicando para cada um de vocês, reconheça né, em nome de Jesus E que Deus abençoe todos vocês, e entre de felicidade, de paz, de saúde, de prosperidade, e receba o abraço De seu Chico, Dona Quitera, e de Dona Sueli, e do esposo dela que está aqui também E primeiramente o abraço de Deus né, de Deus é Pois é pessoal, tchau e até amanhã Se Deus quiser, dá a paz de Deus